Pessoal, hoje meu amigo McFly me convidou pra estar participando de um desafio muito maluco aqui no Minecraft Que envolve diversas portas como vocês estão vendo aqui Só que antes de ele estar explicando pra gente como funciona esse desafio Que eu tô bem ansioso pra estar descobrindo Eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no começo da nossa aventura Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo E não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly explica pra mim e pra galerinha como funciona esse desafio das portas JP, o desafio é o seguinte Em cada porta, se você tiver sorte, você pode estar ganhando coisas de super heróis Mas por outro lado, se você tiver azar, você vai ter que lutar contra um super vilão malvado que quer te destruir Ah, isso não é bom! Então quer dizer que é tipo uma porta de Lucky Block, só que no caso de super heróis Exatamente! Você vai precisar de muita sorte! Ah, eu entendi! Então atrás de cada uma delas pode ter heróis ou vilões No caso, coisas de heróis ou coisas de vilões Ou até mesmo o vilão em si que vai tentar me destruir! Isso até... E você vai ter que sobreviver a todas elas! Ah, eu entendi! Eu topo fazer esse desafio e eu já vou começar abrindo essa porta vermelha E eu tô com um pouquinho de medo Ai, ai, ai! Você não vai poder me ajudar? Claro que não! Eu sou o dono do jogo! Só vou poder te assistir! Eu até vou filmar! Ah, você vai filmar? Pera! Eu não sei! Ai, tá bom, tá bom! Eu vou ter que passar vergonha na frente das câmeras Mas tudo bem, tudo bem! Mas eu acho que eu vou conseguir Então, eu vou abrir a primeira porta Que no caso, é a porta vermelha Tomara que tenha alguma coisa de herói, né? Porque vilão não é nada legal É um, é dois, é três e... Ah, tem aqui um baú vermelho E dentro dele... Você não vai acreditar, McFly! Aqui tem uma fantasia do Homem-Aranha! Ah, você teve muita sorte! Olha só pra mim! E... Pera! Eu acho que eu ganhei superpoderes! Olha só, eu... Eu tô pulando muito alto! É, você tem que aprender a usar deles! Então, quer dizer que essas coisas de heróis não são simplesmente coisas! Eu posso ganhar poderes também! Sim, mas você não pensou em nada ainda? Ah, ah, como o quê? Se você ganhou isso, é porque tem alguma coisa ruim te esperando! Ai, é verdade! Eu não ia ter ganhado superpoderes da toa! E eu preciso aprender a usar esses poderes! É... Vai, teia! Uou! 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 Olha pra mim! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou gravar um filme do Homem-Aranha aqui já! É verdade, porque eu já aprendi a soltar a teia! Isso é demais! Eu só preciso saber... É... É como faz... Uou! Pera! Eu consigo também prender meu inimigo desse jeito, tá? Deixa eu limpar isso aqui! E agora eu vou abrir essa outra porta! Eu acho que vai ter mais alguma coisa de herói! Ah, é um baú! E dentro dele o que será que tem? Ah, que item é esse? Parece ser um spawn egg! Se eu clicar... Uou! Pera! É o Venom! É o Venom! Ah, eu sei! Agora você vai ter que lutar! Ah, eu não acredito! Ele tá jogando essa... Essa coisa... Essa coisa... Essa coisa dele do uniforme em mim! Eu não quero ver eu virar o Homem-Aranha Preto! Ele é do mal! O JP vai perder o desafio! Ah, não! Eu não vou perder! Eu não vou deixar com que o Venom ganhe de mim nessa batalha! Ai, vem aqui, Venom! Eu vou acabar com você! Eu vou puxar você pela minha teia! E eu vou conseguir porque eu sou um herói agora! Deixa eu prender você na teia! Ah, eu sou muito ruim! Eu nunca usei esses poderes antes! O Jota... Você prendeu ele! Ah, sim! Eu consegui prender ele! Mas tá ficando difícil! Prende de novo! E agora é só acertar! E... Eu consegui acabar com o Venom! Ah, tá! Você passou o segundo desafio! Ah, sim! A segunda porta já foi fácil demais! Agora eu vou pro terceiro desafio! Que é a terceira porta! E ela é verde! O que será que tem aqui dentro? É uma, é dois, é três e... Ah, tá! Tem um baú azul! E dentro dele... A fantasia do Flash! Agora... Agora eu não quero mais ser o Homem-Aranha! O Homem-Aranha é muito legal! Um dos meus heróis favoritos! Mas eu também gosto muito! Mas muito! Do Flash! Olha só pra mim! Você teve muita sorte! Sim, eu tive muita sorte! Dessa vez não foi um vilão! Olha só pra mim! Eu tô super rápido! E eu grudei na teia do Homem-Aranha! E eu consigo quebrar as coisas! Olha só pra mim! É, é, calma! Ah, ah! Uou! Ô, toma cuidado com esses poderes, hein! Ah, tá bom! Eu vou te acertar! Não, para, para! Eu sou o dono do jogo! Você vai perder! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Você tá certo! Então, eu vou abrir a próxima porta! E... Tá, sempre tem um baú! Só que dentro dele é que tá coisa boa! Uma coisa ruim! E dentro desse baú tem... Ah, tem mais um Spawag! Tomara que seja de um herói pra me ajudar na batalha! Ai, eu não sei! Eu, se fosse você, não estaria tão confiante! Você não estaria tão confiante? Por quê? Ah, só abre o baú! Ah, eu já abri o baú! Tá, tá, então coloca isso aí! Tá, eu vou colocar! É um, é dois, é três e... Uou, pera! Ah, não! É o Flash Reverso! É o Flash Reverso! McFly, me ajuda! Eu não posso te ajudar! Ai, não, não, não! Eu tenho muito medo dele! Ele é assustador! Ele também é super rápido! Cadê ele? Cadê ele? Então, você desiste do desafio! Não, eu não desisto do desafio! Eu não desisto do desafio! Eu sou um super-herói! E eu vou conseguir ganhar essa batalha contra o Flash Reverso! Eu sou o Flash e eu só preciso aprender a usar os poderes! Eu esqueci! Ah, tá, vai logo, vai logo! Eu não consigo filmar! Ai, calma, 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 calma! Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sei usar um poder! Eu lembro quando assisti Flash que ele consegue girar a mão e fazer isso daqui! Opa, eu acho que eu errei! É, você não sabe usar direito! Ah, calma, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo! Eu só preciso pegar um impulso e eu vou virar com tudo e... Eu acertei! Ah, você tá acertando agora, vai! Tá, eu vou tentar mais uma vez algum outro golpe! Calma, eu só preciso, eu só preciso girar um pouquinho! Eu tô ficando zonzo de seu Flash, mas... Ai, calma, calma, calma! Qual, 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 será que é? Ai, eu acertei ele de novo! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Flash do mal! Vem aqui, fecha o reverso, vem aqui, fecha o reverso! Sai, sai de cima de mim! Eu sou o Flash, eu sou forte também! Você tá quebrando tudo! Ah, eu sei que eu tô quebrando tudo, mas é por uma boa causa! Eu tenho que acabar com esse inimigo e eu consegui! Ai, você passou da quarta fase! É, eu passei da quarta fase, é, eu acabei destruindo um pouco do mundo, mas não tem problema, porque o importante é que eu sou o Flash e consegui derrotar o meu arco inimigo! Mas agora você chegou nas últimas duas fases e eu acho a mais legal! Ah, por quê? Qual que é essas duas últimas fases? Elas são perigosas? Deixa eu ver, você gosta de palhaço! Pa, pa, palhaço? Não, eu não gosto de palhaço, na verdade, só dos palhaços que são engraçados! É, ele é engraçado até! Ele é engraçado, você tem certeza? Ah, eu tô falando muita coisa, vai logo, vai! Ai, tá bom, tá bom, eu vou, eu vou abrir essa porta aqui, eu sei que vai ter alguma coisa boa! É um, é dois, é três e... Calma, aqui dentro tem muita coisa legal! E parece que é a fantasia do Batman com também vários... Como que chama aquilo lá que ele joga? Eu esqueci, é... É Bat... Eu não sei qual o nome disso! Se eu não me engano é Bat Guedes! Ah, é, é isso em inglês, mas... Eu esqueci como chama, essas coisinhas são tão legais, eu só preciso aprender a usar também! Deixa eu tirar a fantasia do Flash e agora equipar a do Batman! Olha só pra mim, McFly! Ai, você tá muito engraçado! Engraçado? Ah, eu sou o Batman agora, eu falo assim... Ah, eu sou o dono do jogo, se eu quiser eu posso te expulsar do jogo! O quê? Não, não me expulsa do jogo, não me expulsa do jogo! Porque agora eu vou usar... Ah, agora eu lembrei o nome! Ah, como é que é então? Bat-morcego! É, agora sim você tá pronto! Agora sim eu sou um herói, né? O que que esse Bat-morcego faz? Uou! Ai, toma cuidado! Ai! Calma, 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 isso não é bom, isso não é bom... Tá, a gente já sabe que esse daqui coloca fogo nas coisas... E esse azul deve congelar as coisas? Não, ele só é normal! Ah, mas eles são muito fortes! Ah, e calma, tem mais um Bat-morcego aqui, que é um pouco esquisito, deixa eu ver o que ele faz... Olha, esse barulho... Uou! Ok! JP, toma cuidado! Ah, foi mal! Esse aqui, ele explode as coisas, então eu já sei como funciona e vou tomar mais cuidado agora e vou abrir essa última porta! Então é o último desafio pra mim ter ganhado esse seu desafio! Ah, esse aí é muito legal! Então é um, é dois, é três e... Ah, tá, 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 mas um Spawn Egg deve ser um super vilão, eu tenho certeza! E o maior inimigo do Batman é o Coringa! Pera! Será que esse é o Coringa? Será que esse é o Coringa? Ele tá muito estranho! Ai, não, ele se transformou agora! Ai, foi por isso que eu falei do palhaço! Ai, eu entendi, eu entendi, eu entendi agora! Então eu vou ter que usar os meus poderes de Batman pra acabar com ele! Eu esqueci de como usa também esse item, deixa eu ver... Será que é só mirar... Uou! Eu entendi, eu entendi como funciona! Pera, 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 pera! Eu tenho que dar uma de Batman e jogar esse negócio ali! Calma, eu tenho que conseguir, eu sou péssimo! Ai, você vai perder o desafio! Eu não vou perder não, eu não vou perder não! Calma, eu acertei a câmera, essa câmera tava no meio do caminho! Tá, vai logo, JP! Ai, eu tô tentando, né? Mas tem um Coringa atrás de mim e ele não deixa eu usar os meus poderes! Isso! Você conseguiu! É, eu consegui! Ai! Opa, 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 opa! Vou ter que usar meus bate nele! Ai, ai, ai! Calma, 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 calma! Vai explodir tudo, vai explodir tudo! Mas pelo menos eu acho que o Coringa vai morrer! Não, a casa! Ah, sim, a casa explodiu! Mas é por um bom motivo, né? Ai, você quebrou com minha cadeira! E agora ele vai pegar fogo e também ele vai... Ai, 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 eu tô preocupado, tô preocupado, tá acabando os meus bate explosivos e agora eu vou ter que, eu vou ter que lutar com ele! Ai, você taca fogo em tudo! E eu consegui acabar com o Coringa! Esse foi o mais difícil de todos e, é, o mundo tá pegando fogo! Eu acho que eu sou um péssimo herói, pra ser sincero! Ai, agora eu vou ter que chamar os bombeiros, pera, eu vou ter que tacar água aqui! Ah, é verdade, você vai ter que tacar água em tudo, porque o mundo foi alagado! Mas o que importa é que eu consegui cumprir o seu desafio das portas! Ai, agora o seu, sua recompensa! A minha recompensa? O que? Um monte de esponja! Vai, você sabe que você tá falando com o Batman, né? Então, se você não me der, pelo menos, 10 diamantes, eu vou ficar bravo! 10 diamantes? Você quer 10 diamantes? Ah, uhum! Ai, JP, você pede coisas muito caras, mas tá bom! Olha aqui! Ai, valeu! Agora sim, valeu a pena, cumpriu o seu desafio, porque a esponja não ajuda em nada! Ah, mas elas são bem divertidas! É, não, elas não são tão divertidas assim! Divertido foi virar o Batman, o Flash e também o Homem-Aranha! Mas, galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje! Se vocês gostaram, clica no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos! E me segue lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final! Valeu, falou e até o próximo vídeo! Fui!